Em 51, processo 48.500, 6617, 2013, 57. A alteração do cronograma de implantação da Central Eólica Parque Eólico dos Índios 2, otorgada por meio da portaria 49 de 2012, a empresa Ventos dos Índios Energia S.A., localizada no município de Osório, no estado do Rio Grande do Sul. Diretor Lator, doutor José Juroso. Em virtude da participação do quarto leilão de energia de reserva, a Ventos dos Índios Energia, foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente mediante a implantação e exploração da Central Geradora Eólica, denominada Parque Eólico dos Índios 2, com 28 megawatts de potência instalada e 11,5 megawatts médio de garantia física, localizada no município de Osório, no Rio Grande do Sul. Apesar do compromisso de entrega de energia definido no contrato de energia de reserva, da SER, ter início em 1º de julho de 2014, o gerador declarou para fim de otorga que a usina estaria em operação comercial até 1º de julho deste ano, ou seja, um ano antes do início do suprimento da SER. Por esse motivo, o ato de otorga dessa usina apresenta marco de entrada e operação comercial com a data de 1º de julho. Por meio de carta, a autorizada solicitou a alteração das características técnicas e a alteração é essa que envolve a utilização de diferentes aerogeradores, nova configuração do parque eólico e acesso à rede 230 da C3E. Tal pleito, apreciado pela CG, foi remetido ao MME para manifestação. Por causa da revisão do projeto, o cronograma de implantação da usina ficou comprometido, o que levou a gente a solicitar a postergação da data de entrada e operação do parque eólico para junho de 2014, um dia antes do início do período de suprimento do SER. A SFG apreciou esse pedido por meio da Notatec 72 e manifestou-se no sentido que é factível, observando o atual estágio de implantação da usina. O novo cronograma apresentado pela gente, não havendo, portanto, óbvio seu acolhimento do pleito. E, mediando a Notatec 405, a SCG consolidou a análise e recomendou a emissão da resolução autorizativa para alterar o cronograma de implantação da EOL Parque dos Índios, sendo fixada a data de 30 de junho para a entrada em operação dessa usina. Em nove do doze, esse processo foi a mim sorteado. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de alteração de cronograma de empreendimento, fundamental no artigo terceiro, inciso segundo da lei da 9427, com delegação de competência do decreto 4932-4970, de 2004. A minuta de resolução foi examinada pela Procuradoria sob aspectos de legalidade e está em condição de ser deliberada pela diretoria. Bom, esse é um caso bem simples, ele estava previsto para julho de 2014, ele quis antecipar um ano, pediu essa alteração, nós concedemos, aí depois ele viu que, em função das alterações, ele não ia conseguir cumprir o prazo. Então, ele pediu para que seja um dia antes do que ele estava otorgado. Então, nós apenas estamos concordando com isso, porque as áreas técnicas também o entendem assim. Então, se me permite, eu vou direto ao dispositivo. Do exposto e com base nos autos do processo, voto por emitir a resolução autorizativa conforme nuta anexa, para alterar o cronograma de implantação do Parque Eólico dos Índios 2, a otorgada pelo meio da portaria M649, de 2012, e modo de estabelecer a data limite de 30 de junho para entrar em operação comercial desta usina. É o voto. Tem discussão? Só ver se eu compreendi aqui. Nós tínhamos um eólico que ela tinha que entrar em operação, ou seja, as obrigações comerciais delas foram estabelecidas no leilão e tinha uma determinada data, essa data estava concatenada com obrigação física e comercial. Aí o empreendedor, vislumbrando a possibilidade de antecipar e ter êxito no mercado livre, antecipou... Fez uma solicitação de antecipação. Seis meses. Não, um ano. Um ano. Antecipou por um ano e a ANEL deferiu a antecipação. E agora, ele não conseguiu logar a êxito na implantação do parque, ele volta a solicitar à agência que se restabeleça para a data inicialmente aprazada. É, que teve duas coisas. Uma, ele vislumbrou exatamente isso, mas ao mesmo tempo ele tinha que fazer algumas alterações de características técnicas por causa dos aerogeradores que ele deve ter substituído motivos comerciais. E aí ele viu que com essa mudança toda ele não conseguiria cumprir o prazo de 1º de julho que foi agora passada. Aí ele pediu para voltar de novo... Para a data original. É. Mas a gente não tem prejuízo nenhum para o sistema, porque é um CER, e como a data de 1º de julho de 2014 está preservada, ele pediu até um dia antes, ele não pediu nem a data que ele estava otorgada, ele podia ter pedido a data otorgada, também não teria problema nenhum. É... Nós não vimos problema algum. Era isso que eu queria ter claro. Ele pediu ter sido... Compromisso comercial está mantido e não foi alterado em nenhum momento, que é aquela data do leilão. Isso. É apenas... É algo que ele não precisava nem fazer na realidade. Ele poderia estar lá e chegar na agência e pedir antecipação. Isso, ele podia ter feito, vamos supor, quando entrar em 1º de julho, se tivesse dado certo agora de 2013, ele só falou, olha, eu consegui antecipar e tal. É só isso, mas ele não fez, ele pediu muito antes e depois não conseguiu cumprir. É, eu acho que o importante aqui, o que nós temos que resguardar, é o compromisso com o mercado regulado e isso não está sendo afetado em nenhum instante. Não, de maneira alguma. Quer dizer, o resumo da história é, ele está pedindo autorização para não antecipar. Isso. É, é. É, para não antecipar. Na verdade, ele está se antecipando um dia. Um dia. Ok. Em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por anuir resolução autorizativa, no sentido de alterar o cronograma de implantação da eólica Parque eólica dos Ventos dos Índios 2, otorgada por meio da portaria 49-2012 do Ministério de Minas e Energia, de modo a estabelecer a data limite de 30 de junho de 2014 para a entrada em operação comercial dessa usina. Próximo dia.